Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, continuando aí na nossa rotina, vamos ver uma GT Tracer com escapamento atalho usando acabamento original, sensacional, as peças que a gente mais vende são escapamentos com esse apelo, apelo da originalidade Ah, tá em que modo aqui, tá no ar? A com dois pontos, tá engraçado Então é isso aí, é uma MTGT 2021, brabeza Essa moto aqui ela é completinha, tem kick shifter, controle de tração, braba Ah, não é buzina Ah, entendi Buzina aqui na lateral, porra Caralho, essa moto é um tesão, mano Que som que ela tem, hein Oh, oh, oh E aí E aí E aí E aí E aí Que moto forte da porra hein mano Porra, porra, porra Ah, não, 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 não. Olha a 5. Ah, não, não. Ah, não, 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 não. Direto, é essa moto assim, gasolina meia boca. Ela acende? Acende, aí eu vou lá na concessionária, os caras passam ciscando e ele tira. É uma bosta isso. Que merda, hein, velho. Não, eu não pago porque é pra barilar. Mas direto, qualquer gasolina meia boca ela já cruza. E não tá remapeada. Que nave, hein. O Kiki Shifter dela é o melhor de todos. Já andei em todas, hein, com Kiki. Nenhum se compara a essa moto. Ele é fodido. Ele é sensível pra caramba. Ah, você tá com calor, você tá aí debaixo do ar-condicionado, mano. Hum? Quer ir pra casa, filho? Então é isso aí, valeu, valeu. Um rolê de MT-GT-Tracer. É, nós tamo junto. Até o próximo vídeo.